Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu quero muito a sua participação aqui nos comentários, agora, já no início do vídeo. Eu quero que você responda pra mim aqui, se é verdadeiro ou falso, essa pergunta aqui. Se você não estiver conseguindo ler daí, eu vou falar em voz alta, que é o seguinte. Dieta radical é o melhor método para emagrecer? Então, responde aqui pra mim, mesmo que depois você descubra que o que você respondeu está diferente do que eu vou falar, não tem problema. Eu quero que você deixe o seu ponto de vista, justamente pra que eu saiba o que você pensava antes de eu começar a falar e a justificar se é verdadeiro ou se é falso. Então, enquanto você comenta, peço que também você deixe o seu like, o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque é muito importante. E aqui embaixo também você encontra um botão vermelho escrito INSCREVER-SE. Clica nesse botão, depois ativa o sino pra que você possa acompanhar todas as dicas e conteúdos que eu posto por aqui. Bom, crente que você já comentou se é verdadeiro ou se é falso. E aí, você comentou verdadeiro ou falso? Será que é verdade? Será que é falso? Vamos lá. Vamos ler, né? Novamente. Dieta radical é o melhor método para emagrecer? Tcharararam. E agora vem a resposta. É falso. Se você respondeu falso, você acertou. E, obviamente, agora eu vou justificar o porquê. Bom, quando a gente fala em dieta radical, o nome já diz muito por si só. É algo que você vai fazer ali na sua alimentação que vai ser muito radical. Ou seja, vai restringir demais. De repente, algum nutriente, por exemplo, carboidrato. Ou vai restringir calorias, independente se vai ser especificamente carboidrato ou não. Mas vai restringir alimentos. Vai restringir a quantidade que você estava acostumado, acostumada a consumir. E agora você vai restringir muito. Então, essencialmente, envolve um radicalismo, uma medida drástica na alimentação e que não é, portanto, a medida mais saudável, principalmente a longo prazo. Então, vamos entender, né? Quando você faz isso, olha só. Quando você faz isso, até pode ser que seja algo que faça você realmente reduzir medidas a curto prazo. Porém, porém... Aí você pode estar achando contraditório, né? Ué, então é verdade. Calma. Porém, essa redução de medidas, essa redução de números na balança, não necessariamente significa que você emagreceu. Vou tentar explicar, tá? Quando você reduz números na balança, justamente por meio de uma dieta radical, o que muitas vezes acontece é que você vai esgotando as suas reservas de energia. Nesse caso, eu estou falando, tá? Das reservas de glicogênio. Que são reservas de carboidrato, que você tem no seu fígado, né? É uma das fontes também no músculo. Então, você vai esgotando. Então, essa reserva de glicogênio que você tem, sei lá, no fígado, por exemplo, que eu falei, né? Ela também tem junto água, molécula de água. Então, quando você vai, por meio de uma dieta radical, depletando as reservas de glicogênio, você também vai reduzindo, né? Junto, aquele teor de água que você tinha armazenado. Então, aquela quantidade de água gera um peso na balança, né? Porque as pessoas chamam de peso. Então, aquele peso na balança ali também tem água sendo contabilizado ali. Se você perde água, você desidratou. E você não emagreceu. Porque quando você perde água, isso não é emagrecer, tá? Então, isso não é emagrecer. Mas o número na balança diminuiu e você acha que emagreceu. Mas, na verdade, você perdeu água. Você desidratou e não emagreceu. Portanto, pensando na questão do emagrecimento, é falso. Não. Dieta radical não é o melhor método para emagrecer. Continuando aí nesse entendimento, né? Já que eu falei da água, você pode acabar perdendo também, né? Com uma dieta muito extremista, muito radical. Você pode acabar perdendo músculo. E aí, gente, entenda uma coisa. Quando eu falo em perder água, perder músculo, eu estou falando em massa magra. Quando você quer emagrecer, o que você quer e precisa reduzir é massa gorda. E não massa magra. Por isso que, volto a dizer, dieta radical é o melhor método para emagrecer. Diante do que eu acabei de justificar e explicar, isso é falso. E antes de prosseguir, só uma pequena observação. O tecido muscular, ele é metabolicamente ativo. Então, ele faz com que o seu metabolismo, literalmente, fique mais ativo. E quando você fica com o metabolismo mais ativo, mais acelerado, o que pode acontecer? Você pode ser uma pessoa com mais energia, mais disposição, que pode, inclusive, propiciar o emagrecimento. Então, imagina, se você faz uma dieta radical que pode prejudicar o que você tem de músculo, ou seja, pode fazer com que você perca músculo, isso vai ser bom ou ruim para o emagrecimento? Vai ser ruim. Então, por essas e outras que tem que se ter muito cuidado e não pensar ali a curto prazo. Repito, cada caso é um caso. Mas, de um modo geral, no desespero, você quer eliminar aqueles quilos em uma semana. Aí, é o que? Uma visão a curto prazo. Aí é que entra tentativas de dietas radicais. Pode acontecer isso que eu venho falando aí. Agora, quem sabe, que é o melhor, né? Pensar em emagrecer? Talvez sim, de uma forma mais gradativa. Só que vai ser um emagrecimento real, efetivo, duradouro, prolongado e com saúde. Aí, é uma questão de escolha. E aí, se você quiser algo mais detalhado, né, sobre essas questões do controle da massa corporal, dos números da balança, quando reduzem, que não necessariamente significa emagrecimento, embora eu tenha falado aqui, que eu acho que ficou bem claro, Mas, se você quiser algo mais detalhado, em forma de aula mesmo, com slides e tudo mais, tem um módulo no meu curso online que é específico sobre isso. Controle de massa corporal. Caso você se interesse, acesse aqui embaixo na descrição o link do meu curso online, que se chama Nutrição Saudável Enriquecedora. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo. Nos comentários, além do comentário que você fez logo no início, Se você gostou do vídeo, faz agora um outro comentário, me falando se você gostou. Qualquer dúvida, pergunte, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar com as informações que foram aqui passadas. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que estão aí na tela, pra você acompanhar. Já, já, aqui na tela, bem no meio, vai aparecer uma foto minha, que você poderá clicar pra realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.